Que atire a primeira pedra quem nunca deu de cara com aquele chefe chato, mas chato mesmo, aquele que dá vontade de quebrar o controle. Mas será que você já percebeu o quanto desses chefes existem e que muitas vezes os motivos deles serem irritantes são sempre os mesmos? Tá, acho que a gente tá exagerando? Então se prepara pra nossa lista com os tipos de chefões mais destruidores, irritantes e dignos de todos os xingamentos que você conhece. Com certeza você vai reconhecer vários deles em suas jogatinas. Bora lá! Começando com os chefes de 1 trilhão de HP. Aquele boss que provavelmente tem mais vida do que todos os inimigos que você já enfrentou em todo o jogo até aquele ponto. O nome é auto-explicativo. Pega um monstro qualquer, de preferência alguma criatura mítica gigantesca e enfie tanta vida nele que você vai levar horas e horas só batendo no bichão até ele deitar. Esse tipo de inimigo não precisa ser necessariamente difícil ou exigir muita habilidade. Tudo que você precisa fazer é chegar pra luta bem preparado de armadura e itens de cura e a paciência pra não desistir da briga até o fim. Já que muitas vezes essas lutas levam 10 vezes mais tempo do que qualquer outro oponente. Nessa categoria entram metade dos chefões mais poderosos da série Final Fantasy, com destaque pra Iasmat de Final Fantasy XII e o recente Adamantois de Final Fantasy XV. A gente também pode citar a aparição de Sephiroth em Kingdom Hearts e praticamente todos os chefões de final secreto de vários RPGs. Seguindo aqui pra nossa próxima categoria com os malditos chefões que te matam só de dar aquela... aquela... relatinha. Infelizmente isso é bem mais comum do que você imagina. Indo do T-Rex de Tomb Raider até Salazar de Resident Evil 4 com seus ataques de devorar o adversário, passando pelos chefes de Final Fantasy com magias de morte instantânea ou Tabu com suas off-waves em Super Smash Bros. É claro que esse não precisa ser o único jeito de um boss ter um hit kill. É só colocar um chefão com qualquer golpe que simplesmente derrete a sua barra de life se você não chegar lá em um nível super, super alto com uma defesa absurda e os melhores equipamentos possíveis. Pois é, se nesse tópico de chefão que adora dar hit kill pareceu que a gente tá falando de quase todos os chefes da série Souls, foi intencional, viu? Especialmente aí pra vocês, ó, Ancient Dragon e o lindão do Pontife Sullivan. O terceiro tipo de chefão da nossa lista é outro caso injusto, mas não pelo boss ser incrivelmente resistente ou porque ele pode contar com golpes destruidores de mundos. Eles são um desafio porque é quase impossível conseguir acertar um ataque sequer no maldito. Qual que é o motivo disso? Os chefes que conseguem ler na programação do jogo cada comando que você executa no controle e te contratar com feito ninjas, muitas vezes reagindo antes mesmo do seu golpe sequer sair. Nos anos 90 não tinha jogo de luta que não contasse com um chefão desse. Era quase obrigatório. Hugal em The King of Fighters, Shao Kahn e Mortal Kombat ou o Bison de Street Fighter 2. Alguns eram ainda mais irritantes por combinarem ataques quase impossíveis de desviar que são disparados a rodo. Isso sem falar que eles podiam quebrar as mecânicas do jogo à sua vontade, às vezes dando golpes de carregar sem precisar ou algo do tipo. Hoje em dia, esse tipo de inimigo é bastante raro de aparecer. E para matá-los, a maioria dos jogadores descobriram sequências que enganavam o computador, fazendo eles reagirem com golpes de alta recuperação e punindo a máquina por isso. Quem tiver coragem de se aventurar em muitos jogos de luta, na dificuldade máxima, vai saber exatamente do que a gente está falando aqui. Continuando a lista dos nossos tipos de chefes, a gente tem aqueles que só podem ser derrotados de um jeito bem específico. Alguns chefes chegam a ser quase injustos de enfrentar porque eles parecem invulneráveis a absolutamente tudo que o jogador tentar contra ele. Quer dizer, tudo que não seja uma flechada mágica em um ponto específico bem no meio do dedinho do pé enquanto você dá um duplo twist carpado. A gente não está falando aqui dos casos de chefes como em Shadow of the Colossus, em que a ideia é justamente saber o ponto fraco. O caso aqui são caras como o Dragon God de Demon's Souls, que você nem vai conseguir arranhar se não usar os elementos que o próprio cenário oferece. O Ganon em Ocarina of Time, que só pode cair para Master Sword, mesmo que a Bigoron Sword seja duas vezes mais forte. O Lambent Brumac de Gears of War 2, ou então as diversas formas de Dr. Wily na série Mega Man, que muitas vezes só tomam dano para armas específicas, como o Alien ao final de Mega Man 2. Quais chefes, aliás, que você conhece que só deitam para itens, magias ou macetes específicos? Conta pra gente. Até esse ponto aqui, vencer esses chefes são grandes desafios, mas daí... Daí, a gente tem casos em que é preciso um esquema bem específico para derrotar o boss, como as Emerald e Ruby Weapons de Final Fantasy VII. Uma, causa um golpe que mata toda a sua party se você estiver bem equipado de matérias. A outra, basicamente pede que você venha equipado com acessórios de proteção específicos, ou com apenas um personagem para que o jogador tenha a chance de vencer. A gente não precisa nem dizer que a fraqueza desses caras normalmente não é algo claro, e costuma ser bem difícil descobrir. Ainda mais porque o game normalmente quase não dá nenhum indício desse calcanhar de Aquiles. Então, só os jogadores mais dedicados vão trombar com essas respostas. E pode esquecer das esperanças de vencer eles em um primeiro encontro, já que você vai estar totalmente despreparado. Um caso muito famoso desse tipo é a luta contra Richter Belmont em Symphony of the Night. Derrotá-lo normalmente pode levar ao final ruim do game. Mas ao equipar o item Holy Glasses, é possível ver a orb do maligno Shaft e liberar o Richter da sua possessão para seguir com o Castelo Invertido. Mas às vezes, cara, não interessa o quão bom você seja. A zoeira não para no mundo dos games, e existem chefões que você não vai conseguir derrotar. Não importa o quanto você tente. Não é uma questão de habilidade, mas é o simples fato de que eles foram programados para não perder. Esses inimigos são especialmente comuns em RPGs clássicos, como no caso daqueles chefões finais que lutam com você logo no começo da aventura, ou que tem uma barreira intransponível. Robôs que se reparam infinitamente no meio da luta, como o X-ATMO-92 de Final Fantasy VIII, a morte no começo de Symphony of the Night, ou Vile, também na fase tutorial de Mega Man X. E por que não falar também aqui de Wojigairon de Mega Man Legends 2? Esse poder de invencibilidade normalmente é apenas parte da história. E aí, meu amigo, quando você encontrar eles novamente, igual o Vile, vai peitar ele lá para o final do jogo, você já vai estar pronto para sentar o sarrafo doído para descontar a raiva daquela treta passada. Pra fazer você odiar um inimigo, alguns jogos fazem ele aparecer uma, duas, treze, quatrocentas e trinta e sete vezes ao longo da história. Lembra do Nemesis em Resident Evil 3? O Seymour de Final Fantasy X ou a Reborn Laura de The Evil Within? Que tal o Kefka, também da série Final Fantasy no capítulo 6? Pois é, todos eles aparecem mais vezes do que você gostaria. E como se isso não fosse suficiente, a gente ainda tem o caso de chefões que voltam não durante um game, mas por toda uma franquia, ao ponto de até quase virarem piadas sempre que ressurgem. Ou vai falar pra mim que você ainda tem medo de lutar contra o Albert Wesker, Liquid Snake, Ganondorf ou o grande campeão de todos, Bowser, quando eles aparecem. Já dá pra saber hoje em dia que eles estão lá pra serem mandados direto pra valeta, né não? Ter que enfrentar esses chefões que ficam reaparecendo não seria nem de longe tão irritante, é claro, se eles não costumassem ter mais formas finais do que o Frieza. Parece que você ainda não entendeu qual é meu verdadeiro poder. O que disse? Estou avisando que ainda me faltam duas transformações. Esses caras não são nenhum mistério. Você desce a porrada neles, eles caem e aí voltam mais tarde, ou às vezes até na mesma luta, com uma aparência mais absurda e novos ataques. Exemplos desses tipos são os que menos faltam. É só pegar praticamente qualquer chefão final de Final Fantasy, Mega Man, Metroid, Zelda, Bloodborne, Kingdom Hearts e muitos outros. A boa notícia é que na maioria dos jogos, essa nova forma costuma até ser mais fácil que a original, provavelmente porque o jogador já tá mais aquecido e familiarizado com a batalha, com exceção das transformações da série Souls, é claro. Mesmo assim, é irritante descobrir que a batalha não acabou, depois de você derrubar o vilão do game pela terceira vez da minha batalha. Isso aí, cara, é de cansar qualquer um. Agora sim, tem jogo que faz você investir de verdade no seu personagem, entendeu? Deixar o boneco bichão. Aí lá no finalzinho, você já tá todo orgulhoso do quão poderoso, quão boneco, entendeu? Você tá malucão, armado até os dentes pra peitar qualquer um. Aí você entra na boss battle e descobre que o chefão não deixa você usar a sua principal habilidade. Casta ainda em cima de você uma tonelada de debuff, destrói a tua armadura, isola teu time e pisa no teu pé, deixando o que antes seria uma batalha fácil e um desafio frustrante. Acha que não é nada demais? Então que tal ganhar do Zodiac em Final Fantasy XII sem poder usar as armas? Ou enfrentar o Lingering Will de Kingdom Hearts 2 com seu ataque que literalmente bloqueia o acesso do jogador aos seus ataques, invocações, magias e itens aleatoriamente. Seja como for, boa sorte tentando lidar com as limitações dessas em uma briga com dentes. Vale notar aqui que alguns games, inclusive, combinam isso com chefões quase impossíveis de derrotar, com o game enfraquecendo seu personagem ao ponto dele nem mesmo conseguir lutar. Quem tentou vencer a primeira briga de Kratos com Zeus em God of War 2 sabe bem do que eu tô falando. Ó, e tem mais um tipo de chefe aqui, cara, que se tudo isso não foi suficiente pra fazer você nunca mais querer entrar numa boss beta na sua vida, tem o clássico caso dos chefões duplos pra dar conta do recado. O que é mais frustrante do que lutar contra um boss super forte do que lutar contra dois deles de uma só vez? Isso aqui não é leve dois pague um, não. É leve um pague dois. O fato de, além de eles desafiarem o jogador a evitar o dobro de golpes que um boss comum já iria desferir contra você, esses inimigos costumam trazer mecânicas bem complicadas pra quem quiser derrotar. É o caso, por exemplo, de Agnes e Hudra em Devil May Cry, ou de Smog e Ornstein em Dark Souls, visto que ambos ficam mais fortes quando seu parceiro tá derrotado. Toca e Hazard, os clássicos aí de Tartaruga Ninjas, e tantos outros. Aliás, a gente comentou aqui do Ornstein, né? Nossa senhora, velho, em Dark Souls dá pra seguir falando das Ruin Sentinels em Dark Souls 2, Lórien e Lothric em Dark Souls 3, essa lista só aumenta. Aliás, pra fechar ela, a gente tem um tipo de chefe que não é necessariamente chato, mas que pode muito bem resultar em muitas cabeçadas na parede em controle quebrado. O motivo tá na dificuldade extrema deles, resultante de uma quantidade absurda de ataques lançados por segundo, aliados a outros obstáculos na arena da luta que não dão um segundo pra você pensar como reagir. É claro que esses chefes frenéticos também adoram abusar de One Hit KO, ler os movimentos do personagem, contar com vidas gigantes, eles combinam tudo isso. Como por exemplo, balos em Cave Story, ou qualquer chefe extra da série Kingdom Hearts. Mais recentemente também, a gente tem os samurais de Nioko, Mokatsu ou Ishida Mitsunari. Ao menos esses aqui, por mais frustrantes que sejam de enfrentar, ainda dão aquela maravilhosa sensação de vitória quando são derrotados. Ufa, essa lista foi pesada, hein? Mas e aí, você já tinha reparado como tantos chefes caem em um tipo padrão? E como a série Final Fantasy parece ter todos eles? Aliás, se você achou que a gente falou demais de chefes de Final Fantasy e Dark Souls, é porque os games são quase focados nisso. Mas é claro que existem muitos chefes super difíceis de derrotar por aí no mundo dos games, e que a gente não é o dono da verdade. Então, conta pra gente quais você suou em quais games pra passar, ou então vários que você acha que caem na categoria do mesmo tipo. Você curtiu esse vídeo? Então, quebra um lá pra nós aí deixando aquele like. E se não é inscrito no canal ainda, agora é a melhor hora de se inscrever, porque a gente sobe vídeos sobre games todos os dias, e a maneira mais rápida de ficar sabendo sobre eles é através da sua inscrição. Pessoal, muito obrigado pela sua companhia total aqui em mais um vídeo nessa longa lista difícil de bonecos matadores. Obrigado de verdade e até a próxima! E até a próxima!